E aí, você, vamos falar de Halloween, né? Vamos, vamos. Ano passado eu estreiei aquele Cic Comedy Tour que eu reuni algumas pessoas pra levar em locais assombrados, onde aconteceram crimes, fazendo piadas. Você fez ano passado, né? Foi mó legal. Fiz. Aí esse ano a gente fez e gravou aqui pro programa também pra exibir uma parte desse tour em locais assombrados. Vamos ver, cadê? Cic Comedy Tour. Um show de stand-up comedy, porém, em um ônibus, passando por locais assombrados e de tragédias famosas. Uns podem dizer que isso é doentio e eles estão certos. Muito obrigado, sejam bem-vindos, sejam todos vocês bem-vindos. Vocês também sejam muito bem-vindos. Eu convidei espíritos pra assistir a apresentação também. Chamei os pais da Suzane Ristofen, mas eles estavam meio sem cabeça, então não vieram. Chamei a Elisa Samúdio, mas ainda tá meio mordida. Achou melhor também não vir. Várias ruas de São Paulo estão aqui, as pessoas que inspiraram as ruas. Washington Luiz, Martim Afonso, Líbero Badaró. E eu fiquei imaginando se um dia o Lula virar uma rua. A pessoa, a rua Lula, se você fizer uma oferenda, a rua bebe a pinga antes do espírito. Ou se o Temer virar uma rua, eu acho que não. A quantidade de pacto que ele tem, no máximo uma encruzilhada, ele seria mais apropriado. E a Dilma? Se a Dilma virasse uma rua, acho que nunca ia ter trânsito, porque quem ia ter coragem de pegar a Dilma? Cuidado, tem uma barata agora ali, ó. Era isso que eu queria. Bom, continuando. Tiveram vários túmulos saqueados aqui dentro também. Fiz questão de convidar também o pessoal da Cracolândia de São Paulo. É um show inclusivo, todos são bem-vindos. Agora a gente vai continuar num ônibus e a gente vai pra um local em São Paulo onde aconteceu um crime. Aonde será? Tem só 10 milhões de opções. Vamos lá. Deixa eu ver a fantasia que vocês vieram, cara. Demais. Olha, teve um panda. Obrigado, Zervino. Quero agradecer também do SBT. Fazia tempo que eu não estive lá. Ruth Ronsi, olha só. Essa daqui também, olha só. Pega a cara dela, cara. Muito bom. Pelo jeito que a cara tá branca, veio de Fábio Assunção. Você, você tá de quê? Exposição do museu. Exposição do museu. Cadê? Deixa eu ver. Muito bom, muito bom. Bela fantasia, bela fantasia. Eu te toquei sem ser pra exposição. Foi só cumprimentando, realmente. Cuidado aí. Meu Deus do céu. Grava, grava, grava. Grava. Pessoal, chegamos na nossa parada. Aqui vai ser bem rápido, porque passa um ônibus nesse fio de alta tensão. E pra ninguém morrer hoje, tem que ser rápido. Esse edifício aqui é o Edifício Joelma. Muito famoso aqui em São Paulo. Aqui, em 74, aconteceu um incêndio terrível que mais de 200 pessoas morreram. Nem o carnê leva tanta gente pro baú no mesmo dia. Aconteceu um curto circuito no ar-condicionado e o fogo tomou conta do prédio todo. A temperatura, falam que chegou em 700 graus. 700. Algumas pessoas que sobreviveram falam que foi uma sensação terrível. Era como se estivesse em Teresina, no Piauí. Realmente era um calor absurdo, muito grande. Esse local em São Paulo consideram que não tem muitas boas energias. Tanto que muitas coisas que abrem aqui não dão certo, acabam falindo. Essa região é igual o Rafael Cortez. Tudo que fazem dá errado e continuam insistindo. É um mistério a ser resolvido. Um recado importante. Pra quem tá achando leve, é porque as piadas mais pesadas não podem ir pro ar na TV. Operador de áudio. Não gostou dessa não, Requetes? Não tem limite. Agora a gente sim chegou. Estamos chegando na nossa última parada, que é um lugar onde eu sempre quis me apresentar. Então, podemos descer. Chegamos no lugar onde eu sempre quis me apresentar. A casa de um mendigo. No Teatro Municipal tem várias histórias de espíritos também. Só que curioso, é que diferente do cemitério, onde falaram que já viram o espírito, aqui falam que só escutam vozes e nunca vê o corpo. Ou seja, eu acho que é o espírito do Lombardi. E por falar em celebridades, esse ano já perdemos várias também, muito queridas. Marcelo Rezende, Gerri Adriani, Rogéria. Todos esses artistas foram pro cemitério, mas podia ter sido pior, podiam ter ido pra fazenda. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham se divertido. Ano que vem tem mais piadas criminosas. Uhul! Muito bem, parabéns. Muito legal.